Oi gente, dando continuidade ao nosso curso de Introdução ao Coaching, nesta videoaula 9 nós trataremos do modelo ROW, que é um nome dado a um dos modelos de coaching mais conhecidos atualmente. 5. Significa uma sequência de planejamento onde o coach apoia seu cliente ou o coachee a iniciar uma reflexão e tomada de decisão sobre as metas que estipulou para a vida ou a carreira. 6. Para que o coach utilize esse método com o coachee ou o cliente, ele monta um modelo com degraus com a finalidade de atingir o objetivo do coachee. 7. Além disso, ele faz uma sequência de perguntas, separa essas perguntas nos degraus montados conforme a ordem correta. E com isso espera-se que a partir daí determine-se a estratégia para conquistar os objetivos do coachee ou cliente. 7. Segundo o material, gente, há algumas questões, reflexões muito sofisticadas em uso atualmente no coaching. Mas, em essência, as melhores são as mais coloquiais, as mais simples, tá certo? E aí, no material que nós passaremos na sequência da videoaula, existem aqui 13 perguntas coloquiais que nós podemos utilizar com o nosso coachee cliente, ok? É importante destacar, gente, que para cada uma das letras que compõem a base deste modelo GROW, então é o G de metas, o R de realidade, o de opções e o W de what, o que, quando e que. Foram definidas uma série de indagações a se fazer para que o método GROW atue de maneira eficiente, tá certo? Então, resumidamente é, a gente coloca nas letras, nos sub-temas, as questões relacionadas a esses sub-temas. Vamos em frente? Iniciando com a letra G, que em inglês é GOAL e em português é METAS. Então, a primeira questão é, onde você quer chegar ao final do processo de coaching? O que o trouxe aqui? A segunda questão é, qual assunto ou questionamento você deseja trabalhar? Quais são as suas metas? A terceira questão, aonde você quer chegar a curto, médio e longo prazo? Onde você quer estar daqui a um, três, cinco anos? Quarta e última, quais resultados você espera atingir até o final dessa sessão? O que você busca de diferente em sua vida? Então, essas foram as questões relacionadas ao G do método GROW, que em português são METAS, ok? Agora, o novo contexto se refere à letra R, de REALIDADE. Então, são mais quatro questões aqui. Vamos a elas. Qual é o seu estado atual em relação ao ponto que deseja chegar? Você está perto ou longe de sua meta? Onde está nesse momento? É a primeira. A segunda. O que está acontecendo? Quais os fatores importantes de sua vida no tempo presente? É a segunda questão. A terceira. Qual a percepção que as pessoas têm de você? O que você gostaria de compartilhar comigo com relação à sua realidade? E, por fim, a quarta questão é Você está vivendo algum fato que te afeta? Existe mais alguém afetado além de você? Então, são essas as quatro questões do contexto R, REALIDADE, do método GROW, ok? Segundo os autores do curso, gente, essas perguntas visam esclarecer a realidade do cliente, ou coachê, tá certo? E, para isso, devem incentivá-lo a pensar, estudar e analisar sua situação atual. O foco precisa ser descritivo e sem julgamentos, ok? Gente, agora nós falaremos um pouco do contexto O. Lembrando que é a letra O do método GROW, tá certo? Então, olha, segundo o material, este é o momento de incentivarmos o cliente ou coachê a encontrar soluções para seus problemas na perspectiva dele desenvolver seu potencial criativo. Cabe a nós incentivarmos o nosso cliente a apresentar um vasto número de alternativas, pois, geralmente, as soluções, elas aparecem após o esvaziamento das opções que estão mais à vista. É um trabalho conjunto onde nós, como coaches, estimularemos o coachê ou o cliente a apresentar alternativas diversas para serem utilizadas na elaboração de metas, na conquista de objetivos e assim por diante, ok? E agora nós concluiremos falando a respeito do contexto W, do método GROW, ok? Que significa what, when e who em inglês, em português o que, quando e quem. Então, olha só, nessa fase final, onde estabeleceremos ações a desenvolver, juntamente com o cliente, é fundamental que seja feito a partir das opções identificadas. E é também importante que o cliente estabeleça um plano de ações claro, onde ele relatará de forma detalhada o que será feito, em qual momento e de que maneira será feito. E aí, os autores do curso, eles nos trazem cinco questões chaves aqui que seriam feitas para incentivar o comprometimento por parte do coachê e cliente, ok? A primeira é, que diferentes maneiras você tem para abordar a questão? A segunda é, quais os próximos passos? Qual seria o melhor resultado? Terceira, quando agirá? Que apoio precisa? Como conseguirá esse apoio? A quarta é, o que pode bloquear seu caminho? O que pretende fazer para ultrapassar as barreiras? E a quinta e última, que comprometimento você tem em uma escala de 1 a 10 para agir? O que te impede de ser 10? Então é isso, gente. Pensemos a respeito do método GROW e, por enquanto, é só. Muito obrigado, namastê, tchau.